Olá pessoas, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o que há de melhor de concertos de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês. Bom galera, já desejo a todos um feliz e abençoado sábado, né? Hoje é um sábado ensolarado, olha que maravilha, ó! E o projetinho tá ali, galera, tá saindo ali, ó, o projetinho. Em breve vocês vão ver aí, gente, eu dei mó mole, mó vacilo, né? Eu deveria ter começado a fazer a gravação dessa minha serra circular de bancada, gente. Ela está se tornando uma bancada multifuncional, pois ali além da serra de corte vai ter uma... Ela vai abrir duas abas pra fora, nas laterais dela, e uma na frente também. Ali eu vou acoplar a furadeira de bancada, vou acoplar aquela minha serra multicorte, né? E a esquadria. E também vou acoplar ali a tico-tico de bancada que eu fiz, né? Tudo vai ficar naquela mesma máquina ali, na bancada. Vocês vão ver aí. Gente, ontem eu comentei com vocês, em um dos vídeos de ontem, né? Que eu estou para fazer a mudança no nome do canal. Vai continuar JR Serviços de Chaveiro, mas aí vou acrescentar E-Projetos. Comentem aí se... Comentem aí se... O que vocês acham desse nome aí? Gente, pessoal, desculpa aí essa... Deixa eu só tirar aqui, cobrir ali, gente. Esse sol aqui. Gente, perdoa aqui se... Eu tive que dar uma pausa rápida aqui. Eu fico tentando entender essa juventude, galera, né? Ainda bem que nem comecei o vídeo. Chegou um rapaz, teve uma festa ontem aqui na cidade. Aí, não vou falar nomes, né? Situação financeira, mas apesar que a pessoa também tem. Completamente embriagado num carro aqui. Em frente da minha casa passou quase que entra aqui na minha garagem, gente. Aí eu fui e viu o que estava acontecendo. Um cara sem condição nenhuma, nenhuma de dirigir. Aí passou um amigo dele, pegou o carro e levou ele. Fases da vida nessa juventude, né? Ó, a outra, ó. O que que foi? Vem cá, vem. Galera, quando ele quer aparecer, pessoas, não adianta, né? Papai, eu quero aparecer no vídeo, papai. Eu quero aparecer no vídeo, papai. Eu quero aparecer no vídeo, papai. Meu dedo machucado, rapaz. Eu quero aparecer no vídeo. Olha lá, todo mundo lá, ó. O que que foi? Hein? Ah, estranhou o corativo, ó. Por isso que ele está querendo morder. Entendi. Deixa eu botar ele ali. Ou você quer ficar aqui me atrapalhando, hein? Não pode, né? Bom, pessoal, então vamos que vamos. Vamos ao que interessa. Ótimo sábado a todos, né? Manhã de sábado e hoje é dia 12 de agosto. Amanhã é dia dos pais. Para você que é papai, para você que é mãe e pai, para você que é pai e mãe, deseja aí um feliz e abençoado domingo. Que é amanhã, né? Hoje. Bom, galera, o que chegou para hoje? Primeiro concerto de domingo, de sábado, pessoas. Uma panela de pressão, né? Essa aqui é da marca... Aluminela. Bem nova a panela. O que que aconteceu aqui, pessoas? Duas coisas, ó. A cliente deixou cair no chão. Amassou aqui um pouquinho a tampa, tá vendo? Amassado bem aqui, ó. A gente vai desamassar isso aqui e colocar aqui uma válvula para ela voltar a dar pressão, né? Coisa bem simples e bem rápida aqui. Aqui eu vou ter que rebater um pouquinho só com o martelo e desamassar essa aba aqui para fora. Então vamos lá, pessoas. Vamos lá. Pronto, agora sim, ó. Ficou bem redondinho. Ó. Podem ver aqui que estava bem amassado para dentro, ó. Desamassei aqui para fora para voltar o arco original, né? E essa abinha aqui que estava amassada, desamassei, ó. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora, pessoas? Colocarmos aqui, ó. Uma válvula. É, estava até procurando o que tinha colocado aqui em cima. Deve ter caído aqui por trás. Não tem problema não. Tem outro aqui. Vamos colocar, galera. Sempre aqui, ó. Pelo lado interior da tampa, tá? E o lado externo, né? Pelo lado interno. Cuidado para não, quando vocês forem encaixar, coloquem sempre com uma chavinha de fenda, mas com a parte chata, só apertando, tá? Pronto, agora vai. Beleza, ó. Vocês têm sempre que certificar que essa parte aqui, ó, a parte menor e a parte maior. A menor, ela sai e fica toda para fora encaixada, tá vendo aqui? Ela tem um anelzinho, ó, de encaixe, ó. E a parte maior fica para dentro. E agora vocês colocam esse pininho vermelhinho de volta. Beleza. Bom, agora a gente vai pegar a borracha. Vamos encaixar nela aqui. Vamos retirar aqui o peso para a gente poder fazer o teste da pressão, né? Encaixou certinho. Olhando aqui, gente, se o aro dela aqui está ok. Beleza. Show de bola. Vamos colocar aqui de volta o piso. Então tá aí, galera. Mais um trabalhozinho simples, prático e fácil de você fazer, né? Não levei nem 10 minutos. Deveria até ser menos. Como a gente grava vídeo, demora-se mais um pouco. A gente fala outras coisas, né? Beleza? Então tá aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Mas com certeza a cliente ficará satisfeita. Pois consertamos sua panela de feijão. Então amanhã terá feijoada. Beleza, galera? Para você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Já deixa um like bacana para nos ajudar. Compartilhe com seus amigos também. E não esqueça de ativar o sininho, pessoas. Ativar o sininho é muito importante porque toda vez que é lançado vídeo novo aqui no canal, o YouTube notifica vocês aí, informando que tem vídeo novo para vocês assistirem, pessoas. Eita, um reflexo aqui bem nos meus óculos. É o sol que ele vem de lá para cá. Beleza, meu amigo? Compartilhe com seus amigos. E siga-nos também nas outras redes sociais. Facebook e Chaveiro com o mesmo nome. JR Serviços e Chaveiro. Facebook e Instagram com o mesmo nome. JR Serviços e Chaveiro. Estou meio lelé porque estou meio com sono ainda, pessoas. Estou brincando. Bom, meu amigo, minha amiga, então vamos encerrar esse vídeo por aqui. E vamos partir para outro. Temos um vídeo agora, gente. A gente consegue salvar, né? Um ventilador que foi ligado em 220. E a rede lá era 110 e ligou em 220. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações e compartilhar com os amigos. Para todos que assistiram esse vídeo, gratidão de coração. Vejo vocês nos próximos vídeos. Viva o Rock! E aí E aí E aí